Disseram para mim o que? Ia conseguir É, vai Sua mãe era faxineira, seu pai era garim Lá na Vila Cruzeiro É verdade Existe um preconceito estabilizado Pra quem? Pra quem? Pra quem veio do complexo e é favelado E pra quem veio da bachada também, existe um preconceito É assim? Mas eles não contavam com a sua posição Eles não esperavam essa, Vaguinho De buscar a Jesus Cristo em jejum e oração Olha aí, olha aí E veio a notícia que o mundo abalou Sabe o playback, querido? Olha o que aconteceu O Vaguinho pagodeiro agora é servo do Senhor É servo do Senhor, é servo do Senhor O Vaguinho pagodeiro agora é servo do Senhor Olha o mutirão É servo do Senhor O Vaguinho pagodeiro agora é servo do Senhor Agora é contigo, meu irmão Vaguinho Tá vendo aí, pastor? Tá vendo aí? É, Felipe Pereira Só Jesus Vou contar a minha história Ao pé da letra É o meu testemunho, hein? Aprendi na DUDE Olha só, gente Olha o napalm Disseram para mim que eu não iria conseguir A minha mãe era faxineira E o meu pai era garipo E existe um preconceito estabilizado Para quem veio da bachada Ou é favelado Mas eles não contavam com a nossa posição De servir a Jesus Cristo em jejum e oração E veio a notícia que o mundo abalou O Vaguinho pagodeiro agora é servo do Senhor É servo do Senhor, é servo do Senhor O Vaguinho pagodeiro agora é servo do Senhor O Vaguinho pagodeiro agora é servo do Senhor É servo do Senhor, é servo do Senhor O Vaguinho pagodeiro é o quê, Felipe? Vocês, vocês É servo do Senhor, é servo do Senhor Quem fumava baseada agora é servo do Senhor É servo do Senhor, é servo do Senhor Quem tomava cervejinha agora é servo do Senhor É servo do Senhor, é servo do Senhor Quem vivia em adultério agora é servo do Senhor Ô Glória a Deus Tem servo e tem serva de Deus Joga a mão pra cima, bate palma pra Jesus Aê! Eita glória! Vamos cantar bem forte Bate Felipe pra todo mundo ouvir, vamos lá O Vaguinho é servo do Senhor Bate palma pra Jesus